Gente, a TV Irassema foi procurada pela Patrícia. Patrícia da Afinada Duca, como é conhecida. A Patrícia é aqui de Irassema, só que ela foi para São Paulo. A intenção dela é procurar trabalho, dar uma condição de vida melhor para a família dela. Mãe separada, na luta de tentar encontrar meios para poder sobreviver, enfrentou São Paulo. Por lá batalhou e ela chegou mesmo no momento da pandemia. Isso dificultou toda a vida dela. E aí, gente, ela até por várias vezes me ligava de São Paulo, querendo voltar, porque lá não estava prestando. É uma história meio complicada, mas o que vai contar essa história é ela que está aqui, que chamou a TV Irassema para a gente poder tentar ajudar ela. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Dedé. Minha amiga Patrícia, você estava há dois anos morando em São Paulo, né? Era, Dedé. Estava com dois anos que eu morava em São Paulo, com meus quatro filhos. Duas são casadas em São Paulo. Eu só tenho dois que é pequeno, um de 14 anos e um de 15. Aí eu peguei e vim na frente para cá, para Irassema, para ver se eu conseguia trazer eles de volta para cá. A sua saída daqui foi na tentativa de conseguir trabalho, melhoria de vida, né? Isso, isso aí. Foi para ver se tentava alguma vida melhor, né? Aí quando foi que chegou lá? Eu cheguei na época da pandemia lá, né? Estava no caso da doença lá e não tinha emprego. Aí a minha sorte foi que eu, mas com uma amiga minha, me deu minha passagem para eu vir para cá. Eu digo, eu vou na frente, quando chega lá, vou na rádio, peço aqui o Duarte para fazer a doação para mim. E esses dois anos, você passou como lá? Ah, eu passei lá em São Paulo dependendo das pessoas. As pessoas me ajudavam bastante, a essência social, crais, todo mundo me ajudava lá para me criar meus filhos. E fazia bico, só que aí, devido à pandemia, parou tudo, fechou tudo novamente lá em São Paulo. E aí você, assim, ficava com o pé lá e doido para voltar para cá? Ficava com o pé lá e doido para voltar para cá, para a minha cidade, né? Porque eu nasci e me criei aqui no Ceará. Como é lá o povo de São Paulo? Você conseguiu ser abraçada pelo povo de lá? Consegui ser abraçada por todos lá. Muita gente lá me ajudou, bastante. Me ajudou, gente. Muita gente me ajudou lá. Só não deu para trazer meus filhos, né? Porque foi uma coisa meio difícil, mas... Deus sabe o que faz, né? E aí você veio na frente, na tentativa de tentar aqui na SEMA conseguir recurso para mandar buscar eles. Foi, Kilma. Eu vim na frente para ver se eu conseguia mandar buscar eles, para ver se eu consigo alguma coisa aqui em Irassema para buscar eles. Mas você perdeu a fé de São Paulo? Perdi, Kilma. Perdi. E muito. A gente pensava que ia dar certo alguma coisa lá, né? A sorte que eu não vendi minha casa que eu tenho aqui. Porque senão, uma hora dessa, eu estava me humilhando ao prefeito para uma casa popular. Eu tenho uma casa aqui, só que quando eu fui embora, eu dei minhas coisas, tudo de casa. De geladeira, de cama, dei tudo. Tudo que imaginei a minha casa, eu dei para o povo. Aí eu fui embora. Olha, gente, olha o que foi que ela fez. Ela pensava que as coisas iam dar certo, tudo ia ser melhor em São Paulo. Deu tudo que tinha para ir para São Paulo e ir lá conquistar melhores dias. E aí, chegando lá, não deu certo nada. Teve que voltar para casa de novo, para Irassema. E como é que foi separar dos filhos? Porque eu acho que com a mãe, o mais difícil é ter que deixar os filhos lá. E eles trabalham? Como é que eles estão lá? Que o Meli está com a filha minha, a mais nova. É difícil separar dos meus filhos, porque eu nunca separei dos meus filhos, nunca. Foi difícil eu deixar eles lá, mas eu tive que vir na frente. Para eu poder conseguir alguma coisa, mandar buscar eles. Só que eu tenho um irmão meu lá que está me ajudando. Ele vem deixar eles, entendeu? Porque eu não posso ir. Aí ele falou, não, se você conseguir alguma coisa aí, eu levo eles para você. Você não tem companheiro? Não se juntou? Nesse período todinho nada, não? Não, nesse período todinho que eu passei lá, não. Eu conheci um rapaz já no finalzinho, daqui de Irassema. Foi ele que comprou minha passagem para eu vir para cá. Ele que lhe ajudou para você voltar? Ele que me ajudou para voltar para cá. Porque ele também tem filho, paga pensão, entendeu? Ele queria trazer os meninos tudo, só que o pagamento dele deu errado. Não deu para ele trazer tudo. Mas o nosso plano era trazer eles, os meninos, tudo com a gente. Mas aí o pagamento dele enganchou, o seguro dele, essas coisas. Enganchou e não deu como ele trazer. Aí meus filhos estão lá, em São Paulo. Eu estou tentando lutar, né? Por isso que eu entrei em contato com você, para ver se você me ajuda. E a população de Irassema, eu falei, se me ajuda também. O que você está precisando? Chegou agora e o que você está precisando para poder começar a vida de novo? O que eu preciso mesmo na minha vida, nesse momento, é que alguém me ajude a trazer meus filhos para cá. Coisa assim, as coisinhas básicas de casa. Geladeira, fogão não que eu tenho, fogão. A minha irmã me deu. Mas assim, geladeira, bujão eu não tenho, entendeu? Não tenho cama, não tenho guarda-roupa. Todas as minhas coisas eu dei tudo para o povo daqui de Irassema, quando eu fui embora para São Paulo. Coisa de cozinha você tem, não? Não, não tenho nada de cozinha aqui, nada. Portanto que eu estou aqui na casa da minha sogra até agora. Estou aqui na casa da minha sogra porque eu não tenho como ir para a minha casa, não tenho nada lá. Tudo vazio. É vazio lá, está lá fechado porque eu não tenho como ir para lá para dentro. É, gente, muito difícil. Mas ela está aqui querendo se reerguer, voltar, né? Para a sua casinha e ter sua vida aqui, da maneira mais simples possível, que Irassema a gente sabe da dificuldade de emprego que tem, mas sabe que também, gente, às vezes lá fora, nesse período agora, não é um momento bom por conta dessa pandemia que vem mudando o cenário de tudo. Mas está aqui. O nome dela é Patrícia. Eu queria saber se você tem uma conta, se alguém quiser mandar uma ajuda, mora fora em São Paulo, que é mãe, que pode se colocar no seu lugar como mãe porque a gente sabe que você está aí triste. Eu tenho a conta do meu parceiro que vive comigo. Pode ser a dele? Pode, não importa. É uma conta que seja destinada para que ele... Você consiga trazer seus filhos de volta. Que é uma... Eu perguntei o que ela mais precisava. Ela disse o quê? Dadeu, eu preciso trazer meus filhos de volta. Porque lá, né? Eles estão com minha filha mais nova e ela está grávida de três meses. E ela não vai poder cuidar deles quando ela for ter neném, né? Então, eu tenho que trazer eles para cá. E eu peço que a população de Irassema me ajude. Gente, olha, o telefone da Patrícia está aqui na tarja e também a conta. Quem quiser dar aquela força, ajudar, é só ligar para ela, manter contato ou então depositar o que você puder. O que o seu coração está mandando você ajudar? É porque é muito difícil, né? Hoje a vida... E aí ela... Imagina como é que está aqui. O pensamento está aqui e lá em São Paulo, no sítio. O pensamento está aqui e está lá no mesmo instante em São Paulo. Porque lá é uma cidade muito perigosa, né? É porque meus filhos estão no sítio com ela. Não estão dentro da capital mesmo. Eu me preocupo. Tem noite que eu nem consigo dormir pensando neles. Já hoje mesmo eu estava falando com minha menina. Ela disse, mãe, você vem me mandar buscar os meninos? Eu falei, Deus vai me dar um jeito de mandar buscar eles. Porque ela vai ganhar neném e ela não tem como ficar com eles, né? Falei, não, eu vou dar um jeito. Deus vai me mostrar um jeito. Eu falei para ela que tinha falado com você. Falei, mãe, faça um jeito de mandar buscar eles. É dois que eu tenho, né? As outras são casadas. Já tem a vida delas, né? E eu tenho meus dois filhos. E eu peço a população de Irassema que me ajude. Então, gente, quem quiser também vir visitar a casa da Patrícia, ela mora aqui. Você pode ensinar o pessoal a chegar na sua casa? É perto da casa de Paulo Félix. Pode procurar aqui. Aqui perto da Alcina de Paulo Félix. Chegando aqui, perguntando onde é que mora a Patrícia. Ela vai estar aqui para poder receber você e a sua ajuda. E o que você puder fazer por ela. Na verdade, gente, quando a gente se encontra numa situação, ela está meio acuada. Sem saber o que fazer. Mas a tentativa dela é se socorrer através da TV. O povo aqui de Irassema está muito solidário e gosta de ajudar. Você acredita que vai dar certo? Acredito sim. Tem muita gente boa aqui na nossa cidade de Irassema. Quanto é que custa uma passagem dessa para cada menino desse? Cada um é 400 reais. Eu já falei com um rapaz que viaja de cor para cá, para o estado do Ceará. É 400 reais cada uma passagem. Os dois passagens são 800 reais? Isso. Você conseguindo 800 reais, o resto você se vira para poder... O resto eu me viro para trazer eles. Para comer essas coisas eu me viro. E as coisas de casa, quem quiser também visitar e trazer alguma coisa de casa para ela, ela está aqui aguardando vocês. A gente já teve Irassema, sempre fazendo esse papel de poder ajudar as pessoas que precisam. A gente está todo dia, às vezes, passando essas histórias. Mas, gente, eu acho que é o consolo. É a tentativa de sair de um problema que as pessoas têm. Procurar a TV, procurar a gente e pedir essa ajuda. Então, acredito que tem gente boa aí do outro lado que vai ajudar. Aqui é a Patrícia, o telefone dela, a conta. Quem quiser ajudar, é só manter contato. E a gente agradece a todo mundo, de coração bom, que ajuda aqui na TV Irassema. Que Deus dê em dobro saúde e paz para todos, não é, Patrícia? É, sim. Que Deus abençoe a todos, que puder me ajudar. Só que tenho que agradecer a você, que mandou a ter vindo aqui para gravar essa matéria comigo. E que Deus abençoe você também. Todos nós, minha amiga. A gente tanto com saúde e paz, a gente caminha. Está bom, gente. Está aí a história da Patrícia. Mais uma história aqui da TV Irassema. Mais uma história aqui da TV Irassema.